tudo está muito rápido, muito rápido e eu digo assim ontem eu falei sobre o apagão o apagão mudando de assunto que nós tivemos nós tivemos na França e eu falei que foi proposital aí nós tivemos um apagão, nós tivemos trens parados trens parados e hoje hoje novamente foi os telefones irmãos, a França está deixando uma mensagem ao mundo por que a França está deixando uma mensagem ao mundo? porque os olhos do mundo todo está na França e eles revelaram a entrada do cavaleiro e do cavalo branco a profanação ao cristianismo o ódio ao povo judeu olha só tudo nessas Olimpíadas e eles estão revelando que um apagão vai acontecer isso tudo no mesmo evento eles revelaram a entrada do anticristo a profanação ao cristianismo o ódio ao povo judeu um apagão um apagão um apagão um apagão um apagão e aí o povo está sofrendo mesmo sofrendo olha aí sabotagem sabotagem na França afeta a rede de fibra óptica e telecomunicação no país a depredação ocorrida nas redes afetaram serviços de internet telefonia fixa telefonia móvel de acordo com o secretário de estado durante a noite de domingo dia 29 várias operadores e serviços de telecomunicações foram alvos de sabotagem na França de acordo com autoridades policiais francesas na ação vários cabos de fibra óptica que fornece o serviço de banda larga no país foram cortados afetando diversas regiões do país francês os cabos de fibra óptica cortados afetaram nove departamentos ao todo incluindo aí está o nome das cidades o nome dos locais informando federação de telecomunicações franceses no entanto as conexões em Paris sede dos jogos olímpicos não foram afetados assim como os próprios jogos segundo um porta-voz da parceira de telecomunicações das olimpíadas as depredações ocorridas nas redes de fibra óptica afetam serviços de internet telefonia fixa e telefonia de digital Mariana Ferrari condenou os atos classificando-os como irresponsáveis e convardes os danos cometidos em várias regiões na noite passada afetam nossas operadoras e telecomunicação escreveu eles têm consequências localizadas no acesso da fibra telefonia fixa imóvel irmãos eu digo pra vocês que eles estão eles estão deixando uma mensagem muito forte ao mundo é triste você vê que o que está acontecendo e como as pessoas não estão percebendo eles tiveram um apagão problemas de telecomunicação olha só um apagão sistema de telecomunicação a entrada do inico a profanação do cristianismo e o ódio ao povo judeu e muitos acreditam muitos acreditam que ainda pode haver um ataque na França durante os Jogos Olímpicos é muita coisa acontecendo muita coisa acontecendo e eu digo pra vocês irmãos é Deus tem ministrado algo no meu coração né as pessoas elas estão vivendo um um terror a profundo por causa das previsões do futuro e muitas pessoas não conseguem viver o hoje eu tô com áudio de uma irmã aqui eu não vou colocar o áudio porque ela fala nomes eu não quero tocar nesses nomes mas ela acabou de me mandar antes de eu começar a live que ela tava adoecendo ela não tava vivendo ela não conseguia conversar as pessoas não suportavam ela porque ela começou a ficar aterrorizada medo de sair na rua comprou um monte de coisa pra uma fuga apocalíptica e ela falou pastor de repente eu acordei de manhã e Deus falou comigo cadê a tua confiança na minha palavra e aí ela olhou eu sempre convido vocês mandem dez passos pra trás e olhem pras coisas dez passos pra trás e olhem pra ver as coisas que você vai ver de um ângulo diferente e ela falou misericórdia pastor eu tava ouvindo um pastor que só ele sabe pregar só ele tem revelação só ele sabe das coisas que vai acontecer e ninguém mais sabe e eu estava idolatrando esse homem e eu adoeci e não estava mais vivendo e aí é um desafio para nós que conhecemos tudo isso é um desafio para nós vivermos o hoje vivermos o agora abraçar beijar amar propagar o reino de Deus é um desafio tem pessoas que estão vivendo num mundo de medo de pânico e de terror um mundo de terrorismo mesmo psicológico é terrorismo a palavra certa é terrorismo psicológico terrorismo e é esse o momento irmão que nós não podemos perder o equilíbrio o nosso alvo é o céu para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro irmão que você venha orar a Deus vem orar a Deus orar a Deus para você viver o hoje para você viver o agora você precisa orar a Deus eu quero viver o teu propósito a tua chamada a tua vontade e eu tenho certeza que se você orar assim você não vai querer fugir você vai querer ir em direção às almas eu tenho certeza que você começar a orar dizer Deus eu quero viver o teu propósito na minha vida eu quero viver a tua vontade na minha existência eu quero me submeter ao teu propósito eu tenho certeza que você não vai querer fugir se você orar assim você vai querer ir em direção das almas você vai querer arrancar as almas das garras do diabo glória a jesus glória a jesus glória a jesus glória a jesus olha só irmão josef já estava acreditando nós estávamos na tribulação deus abençoe missionário iguacirana pelo seu aniversário glória a deus glória a deus meus irmãos eu quero que você agende aí o nosso jejum vai ser no dia primeiro ao dia sete vamos buscar a presença de deus irmãos vamos buscar a face do todo poderoso eu quero vocês conosco neste jejum o tema é deixando de comer migalha pra comer na mesa como filho amado então vamos vamos se separar pra deus irmãos vamos entrar na brecha em nome de jesus olha nós já estamos no oitavo jejum do ano e bem aventurado é quem está conosco desde o primeiro jejum bem aventurado é quem está conosco desde o primeiro jejum do ano é tanto milagre irmãos ontem a missionária pregou no culto do zoom a irmã foi curada de madrugada a irmã não está conseguindo ficar em pé e andar ela foi curada de madrugada pela palavra que ela recebeu no culto ontem à noite Deus Deus tem operado tanto milagre tanto milagre no nosso meio irmão vamos vamos nos envolver com azeite fresco na lamparina vamos tirar a cinza do pecado e vamos descer aos pés de jesus dia 7 eu vou estar em Bauru isso mesmo dia 7 8 e 9 eu vou estar em Bauru irmão da Maris glória a Deus vamos descer e aí irmãos o jejum eu falei que alguns irmãos vamos intensificar o jejum até as 15 horas nesse jejum nós vamos intensificar até as 15 horas então quem puder é vai até meio dia mas quem quiser quem quiser vamos estender até as 15 horas amém então quem quiser pode ir até as 15 horas mas faça o propósito conforme Deus colocar no seu coração eu falei com a missionária Raquel que eu quero ir até as 15 horas nesse jejum porque eu estou num grande propósito diante de Deus então vamos buscar a face de Deus irmãos você que não viu ainda todo sábado agora na África nós vamos ter esse trabalho aqui foi em duas regiões essa semana olha que coisa tremenda olha que bênção as nossas crianças adorando a Deus e eu quero que vocês façam parte de tudo isso irmãos todo sábado olha aqui aqui está o outro local deixa eu mostrar para vocês aqui do apóstolo Dudu que fez o trabalho também todas as crianças saíram alimentadas todas as crianças foram abençoadas foi tremendo e eu quero que você faça parte de tudo isso irmãos nós estamos com 15 pastores na África e aí irmãos eu quero mostrar para vocês aqui não saia agora assista o vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês talvez você fale a gente comprou o telefone irmãos estava esquecendo a gente comprou o telefone do do pastor do pastor que não tinha telefone lembra que eu falei para vocês que a gente ia comprar para a glória de Deus deixa eu mostrar aqui para vocês não saia sem ver esse vídeo em nome de Jesus olha só irmãos olha só isso aqui isso aqui é o pastor Sérgio com o pastor que ganhou o telefone presta atenção irmãos ele não tinha telefone com whatsapp ele só tinha aqueles telefones antigos bom dia pastor Carlos estamos aqui com o pastor Gido e a forma que o pastor enviou dinheiro para comprar telefone do pastor Gido e isso que nós trouxemos aqui o telefone que nós compramos esse aqui o telefone o pastor Gido está aqui ele vai falar sobre o telefone que ele comprou bom dia bom dia para o pastor muito obrigado muito obrigado papai pelo este gesto muito obrigado mesmo Deus abençoa abençoa mesmo pelo esse surpresa por porque no meu pensamento no dia mesmo este pensamento que no dia de hoje posso ter um bom telefone mas graças a Deus aquele Deus que você nos pegou mesmo aqui em Angola nos abençoa mesmo muito 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 mesmo papai Deus nos abençoa mesmo pela este telefone que você compraste mesmo por mim esse Deus do céu esse Deus que você nos pegou mesmo aqui esse Deus que você anda pregar qualquer sítio que você está nos abençoa mesmo muito Deus nos abençoa papai Obrigado Deus meu Pai Glória a Deus Glória a Deus irmão a gente comprou o telefone dele e comprou aqui também os pratos os talheres para a glória de Deus para a glória agora o pastor vai poder agora agora eu vou por que que eu mandei irmão porque ele não tinha como mandar foto que ele estava trabalhando e agora com o whatsapp ele vai fazer o trabalho ele vai mandar foto para a gente mostrar aqui o trabalho irmãos em pleno século 21 eu tenho certeza que tem gente aqui que tem telefone estragando dentro de casa que comprou outro e está lá um telefone que não usa você tem um pastor que não tem internet parece surreal mas mas está aí você acabou de ver compramos o celular para ele e agora eu posso cobrar dele porque agora ele vai ter que me mandar relatório do trabalho que ele vai fazer em nome de Jesus glória a Jesus glória a Jesus glória a Deus glória a Deus glória a Deus Deus é fiel irmãos eu quero louvar Deus por vocês que tem nos ajudado mas acabou de ocorrer um tremor de terra de 2.3 em Barueri está tendo muito tremor de terra em São Paulo e para nós concluirmos a live a Venezuela está fora de controle muita quebradeira muito pânico muito terror na Venezuela muita coisa acontecendo que Deus vamos orar para Deus guardar o seu povo na Venezuela irmãos eu não vou me estender mais na live não sei se vocês repararam a minha garganta está bem irritada agora eu quero mostrar para vocês eu ganhei lá nos Estados Unidos olha o que eu ganhei irmãos eu vou arrumar um lugar aqui eu ganhei os os bonequinhos do Simpson olha aí família inteira eu vou colocar aqui o Caleb já queria não vai ficar lá no meu escritório os os profetas do apocalipse estou brincando irmãos os Simpsons é uma ferramenta do sistema para mostrar as coisas que vão acontecer ai Deus a irmã Luciana foi a primeira coisa que ela percebeu foi o meu Simpsons aqui eu vou arrumar um eu vou dar uma arrumada aqui uma repaginada no escritório para eles me acompanharem para eles me acompanharem nas lives amém irmãos Deus abençoe eu não faço live segunda-feira eu tenho muito tempo sem fazer live mas essa semana nós vamos ter live todos os dias e eu tenho live agendada com o pastor Bernardo credo que eu vou fazer live com o pastor Belizio e vamos fazer várias lives aí em nome de Jesus e lembrando novamente mais uma vez deixa eu até deixar o cartaz aqui o nosso jejum o nosso jejum é dia é dia primeiro do dia primeiro ao dia sete amém deixa eu orar pai muito obrigado por mais essa live por esse momento nos dá uma semana abençoada debaixo das tuas potentes mãos e continua falando conosco de uma forma poderosa ó Deus nós somos carentes e dependentes de ti Senhor nós não somos nada sem a tua presença tua direção e que possamos estar totalmente submissos ao teu propósito Senhor manifesta sobre nós o teu poder nos dando discernimento e direcionamento para a glória do teu santo nome pai guarda a nossa vida e a nossa família em nome de Jesus amém glória a Deus Deus abençoe a todos de uma forma poderosa em o nome de Jesus amém Deus abençoe até amanhã às vinte e uma horas até amanhã às vinte e uma horas até amanhã às vinte e uma horas se precisar por causa dessa questão da Venezuela nós iremos entrar durante o dia também Deus abençoe a todos em nome de Jesus Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe a todos